Um país moderno, com quase 45 milhões de habitantes. Aqui, as construções feitas pelo homem só não são tão ricas como as que a natureza criou. Os últimos 27 anos transformaram a cara da África do Sul. Negros e brancos, que antes não podiam se misturar, passaram a conviver juntos em uma nação cheia de cores. Pelos nomes do órgão de turismo na África do Sul, de 2016 para 2017, o crescimento de turistas vindos do Brasil para a África do Sul cresceu 75%. Em alguns meses, cresceu mais do que 100%. O país cresceu, se tornou uma potência econômica e guarda grandes tesouros. Um deles é esse aqui, um lar de elefantes. O Lar dos Elefantes Órfãos. O Campo Jabulani existe há 22 anos e abriga 16 animais órfãos que precisam de cuidados especiais. Este foi o primeiro elefante a chegar aqui, tanto que deu nome ao lugar. Jabulani significa celebrar em um dos 11 dialetos sul-africanos. Foi esse também o nome dado à bola oficial da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Jabulani foi encontrado ainda bebê, sozinho e desnutrido. Tu tá com fome, cara. Que fome que tu tá, velho. Hoje come tanto que pesa 5 toneladas. E tem 3 metros de altura. Jabulani recebe carinho de todos os lados. O pessoal tentou prepará-lo pra que ele voltasse a viver com outros elefantes na natureza, mas ele não se adaptou. Aqui tem uma família de elefantes do Zimbábue, que recebeu ele como se fosse filho deles. Então, por isso, o Jabulani se sente muito em casa aqui. Porque ele tem, além do carinho e da atenção dos seres humanos, ele tem uma família que recebeu ele, já que ele se tornou órfão muito cedo. Sebáquio também encontrou no refúgio uma chance de sobreviver. E acabou ficando famoso. Talvez você aí de casa já tenha visto ele. Na verdade, o Sebáquio aparece no rótulo de uma bebida muito consumida no mundo, produzida aqui na África do Sul, com uma fruta típica aqui da região, que é marula. E o Sebáquio tá lá no rótulo dessa bebida. Então, com certeza, você de casa já deve ter visto ele. O garoto propaganda tem 31 anos e pesa 4 toneladas. Para manter a forma, come 300 quilos de ração por dia. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no ladinho. Que fome que tu tá, cara! Que fome que tu tá! Olha aqui, ele pegou a comida e aí põe na boca. Ele faz exatamente isso com a água também. Ele consegue pegar de 7 a 8 litros de água com a tromba pra beber. Aí leva depois essa água pra boca. E é assim que ele se alimenta. O Campo Jabulani mantém este super estoque de comida com doações. Qualquer pessoa do mundo pode adotar um elefante órfão através da internet. Apesar de grandalhões, eles se rendem facinho a um gesto de amor. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.